A aventura de envelhecer no século XXI vai ser o tema de um simpósio internacional promovido pela Universidade Aberta à Terceira Idade aqui da UEM. Sobre isso a gente conversa agora com a professora Regina Taan. Professor, qual o objetivo desse evento que é tão importante, né? Bem, o mundo está envelhecendo e novas pesquisas estão sendo produzidas no campo da geriatria e da gerontologia, trazendo novas soluções, novas propostas, novos caminhos para essas pessoas que estão vivendo durante muito mais tempo e muitas em condição melhor, né? Então, essa produção científica tem que ser socializada, tem que ser comunicada. Estamos numa universidade, é esse o papel da universidade. E a essa produção científica devem ter acesso não só aos pesquisadores da área, mas à população que é diretamente interessada, que são as pessoas idosas. E esse é o propósito do simpósio. Quem pode participar? Na verdade, o simpósio está aberto a toda a população, tanto aos pesquisadores na área, como àqueles que se interessam por conhecer os avanços, as conquistas, os dilemas, os progressos na área da geriatria e da gerontologia e também para a população idosa e para aqueles que tomaram consciência de que, ainda não sendo idosos, chegarão com certeza lá, se tudo correr bem, e, portanto, já precisam se adiantar para saber como é que vão as coisas. E participando desse simpósio, vão conseguir discutir mais coisas ainda, né? Gostaria que a senhora falasse sobre a data desse evento, o período de inscrições. Bem, nós vamos realizar esse evento no dia 5, 6 e 7 de novembro, aqui na UEM, e é formidável que a nossa universidade, junto com o SESC, é muito importante que, desde o princípio, nossos simpósios acontecem em parceria com o Serviço Social do Comércio aqui de Maringá. As inscrições já começaram, podem ser feitas pela página do evento e os trabalhos devem ser inscritos até o dia 15 de outubro, isso para as pessoas que querem apresentar trabalho, mas, os que querem apenas participar e aprender o que vamos apresentar, então, as inscrições podem ser feitas para um tempo mais próximo do início do evento, sem problema, né? Muito obrigada pelas informações. Edi Oliveira para a TV UEM.